Transformações de cor Esses vídeos podem até ser motivacionais e te dar um ânimo no momento Você recebe aquele hit de dopamina e já começa a pensar Nossa, agora eu tô motivado, moleque Eu vou fazer dieta, eu vou treinar Começando segunda eu vou fazer curso pra virar piloto da NASA E eu vou parar na lua, moleque Você acaba pulando pro próximo vídeo, fica ocupado Faz alguma desculpinha na sua cabeça que parece ser boa o suficiente E você deixa pra lá Você tá lá assistindo os caras fazendo pose de músculo As mina fazendo agachamento Mas é verdade que por mais que esses vídeos recebam muitas visualizações Eles não te ajudam a mudar a sua mentalidade Isso já tá ligado, né pai? Porque o corpo segue a mente Se sua mente não tiver um motivo forte o suficiente Vai fazer mais sentido comer um salgadinho e assistir um anime Então comece com essa pergunta Para que caralhos eu quero mudar o meu corpo? O meu porquê quando eu comecei foi bastante egoístico Quando eu comecei a ficar mais gordinho eu fiquei inseguro Então eu queria mudar Parte sendo pra mim, mas a maior parte porque eu pensava no que as outras pessoas iam dizer Eu ficava com medo do que alguém ia falar Mesmo que ninguém liga pra você, tá ligado? Todo mundo tá preocupado com eles mesmos e ninguém liga pra você Então tipo, se você tá nessa situação de gordinho Tente mudar por você se você quiser Não mude pros outros Se tá magrinho, não mude pros outros Mude se você quiser, tá ligado? Que assim, em parte foi porque eu queria Porque eu sabia que eu conseguia ter um corpo mais foda, mais saudável, tá ligado? E eu não vou mentir Na maior parte quando eu comecei A ideia era impressionar as cocotas Que demais! E eu vou dizer que esses porquês foram fortes o suficiente pra começar Agora que você já começou, você tem que ter um objetivo E acreditar de verdade que você pode alcançá-lo Bastante, bastante clichê Mas se você não acreditar, véi Não vai rolar nada, pô Tu não vai nem tentar Eu mesmo com nada de massa Barriguinha Eu acreditava que um dia ia conseguir um shape foda E até hoje eu tenho certeza que um dia eu chego lá E agora vem o processo Tudo, tudo, tudo que eu aprendi pra mudar o meu corpo veio do YouTube E eu até tenho alguns vídeos de dicas aí no canal Você precisa aprender o que você precisa fazer diariamente pra alcançar seus objetivos Eu fui implementando o que eu aprendi E aos poucos eu fui aumentando minha massa e perdendo gordura Mas com certeza o mais importante foi aprender a curtir o processo Algum doido muito sábio uma vez disse A felicidade não está no destino E sim na jornada Que bom exposto Comecei a curtir, me empurrar nos treinos Ficar mais forte, fazer minha dieta Criar as minhas refeições que eu gosto E o mais foda mesmo É tirar foto e voltar alguns meses atrás E ver essa evolução Faz isso, mano Acredita que você vai ficar muito, muito motivado Ver a evolução dos outros pode ser bastante motivador Mas também pode destruir a sua motivação Deixa eu explicar O que eu achava ser um horrível ponto de partida Pode ser o objetivo de alguém por aí E o meu shape atual Bem, shape atual Pode ser o shape mais horrível pra alguém que já evoluiu mais que eu E isso vai depender de cada pessoa pra cada pessoa Mas a única coisa que deve importar É o quanto você evoluiu Pra que você vai ligar o quanto que fulano evoluiu A genética do Geraldo Ele é mais forte que você e nunca nem treinou Isso nem importa, mano O que importa é, pô, a sua evolução, tá ligado? É você Com o tempo o meu porquê foi mudando Hoje em dia eu realmente gosto de treinar e ficar mais forte E é mais para mim Mas independente do seu porquê Se é pra pegar mulher Se é pra pegar homem O que que seja, mano Isso não importa Porque eu acho que vale muito a pena começar essa jornada Eu aprendi muito E eu sei que você iria aprender muito nessa jornada E eu acho que todo mundo deve começar Se vocês gostaram desse vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal E comenta aí seu objetivo Ah, e se quiser Também manda pro seu amigo gordinho Seu amigo frango Pra vocês se embarcarem nessa jornada juntos E ter uma evolução brava, moleque Próxima vez que eu te ver Você tem que estar pelo menos 1% mais shapeado Tamo junto Falou